Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer A minha mulher pediu que eu para de beber Se eu não parar, o pau ia comer E eu falo pra ela, te falo pra você Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer Mas eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer Bora tomar uma, bora Só se for agora, cuida Tô descendo pra lá Eu vou te esperar no bar, bebe ouro Bora tomar uma, bora Só se for agora, cuida Tô descendo pra lá Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer Oi!